Lula abriu seu discurso na cerimônia de diplomação no TSE com um improviso para dizer que seu diploma é apenas da parte da sociedade que acreditou em suas ideias de democracia. Em nome do meu partido, eu quero que vocês saibam que esse diploma que eu recebi não é um diploma do Lula presidente. É um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia nesse país. Vocês ganharam esse diploma. O tom de decisão típico do nosso contra eles do petismo se encaixou bem numa festa em tom de ameaça e impunidade que consagrou a aliança do petista com o judiciário que o elegeu. É o que dizem cinco dos principais comentaristas da Oeste Sem Filtro e Os Pingos nos Is, que você acompanha em seguida. Hoje, não é, Paula? Um dia triste para o Brasil porque coroa um dia de diplomação da impunidade, diplomação do império dos homens e dos ativistas políticos e não das leis. Como você disse, Paula, tem muita coisa para a gente comentar sobre os discursos, tanto do ex-presidiário quanto do Alexandre de Moraes, mas o que ficou muito marcado para mim, eu assisti toda a cerimônia, foi o tom de ameaça dos dois, tanto do Lula quanto do Alexandre de Moraes. Aqui nos Estados Unidos, logo que Joe Biden venceu a eleição e quando ele foi empoçado em 20 de janeiro de 2021, tudo bem que ele não seguiu aquele discurso que ele deu, mas ele fez um discurso, pelo menos tentou mostrar que ele seria um presidente para toda a nação americana, que era para deixar as coisas para trás, deixar disso. Claro que poucos meses depois ele voltou ao discurso de nós contra eles, mas o que nós vimos hoje, Paula, é de um absurdo tamanho, um tom de ameaça, Lula parecia estar em campanha, o Alexandre de Moraes falou em saúde, projetos de saúde, educação, emprego, habitação, como se fosse um agente político. Eu acredito que depois de hoje as manifestações tendem a aumentar, viu, Paula? Primeiro, não dá para a gente normalizar o dia de hoje porque não dá para a gente normalizar a campanha do Lula. A campanha do Lula foi uma campanha baseada no ativismo judiciário. Lula foi solto com a Constituição rasgada, a Constituição precisou ser vilipendiada para que Lula concorresse à presidente do Brasil. E o tom de ameaça, de intimidação ficou muito marcado para quem vê o discurso dos dois. Lula disse que vai regular a mídia se ele subir a rampa, que ele vai regular a mídia. Alexandre de Moraes endossou esse absurdo, falou em atos antidemocráticos, fez uma intimidação a grupos criminosos, as milícias digitais, que segundo ele, eu até anotei aqui, depois eu acho, que segundo ele serão perseguidos, sim. Enfim, tem muito para a gente falar, Paula, mas o que me impressionou foi o tom de ameaça e de intimidação que Alexandre de Moraes e Lula, os dois agora como parceiros políticos, eles mostraram ao Brasil nessa cerimônia de diplomação da impunidade. Olha, eu saí com a pior impressão possível desse evento, onde o Lula e o Alexandre de Moraes, ainda muito mais que o Lula, os dois contaram uma história de ficção delirante, só que é uma história de ficção delirante que eles pretendem transformar em realidades. E não o que eles pretendem, eles estão prometendo e jurando que vão transformar em realidade. Então, o que a gente pode prever? Que vai aparecer inimigo da democracia debaixo de todas as camas do Brasil e todos eles vão ser violentamente reprimidos até que não sobre nenhuma oposição ao lunismo. Os comportamentos e com eles os pensamentos serão controlados com tecnologia. Isso segundo o Lula. E segundo o Alexandre de Moraes, esse então, ele teve quase um surto em público muito mais longo e muito mais emocionado que o do próprio Lula. E que misturou uma minuciosa declaração de amor por si mesmo, que é uma coisa na qual ele vai se especializando, né? Entremeada com espasmos de ódio e de revanche, carregado de juramentos sinistros, de vingança, contra tudo e contra todos que ousaram apontar um dedo para ele em todo esse processo. O negócio é o seguinte, pode empossar quem quiser, no momento em que quiser, sobre quaisquer alegações, o comportamento do TSE presidido, sobretudo no período em que foi presidido, pelo Alexandre de Moraes, e o comportamento do Supremo Tribunal Federal. Desde sempre, pelo menos nessa última, desde 2012, quando eles começaram a absorver os bandidos do Mensalão, o comportamento do TSE e o desempenho do Supremo tornaram essa eleição ilegal e ilegítima. E assim será tratada. Aconteça o que acontecer. Quem é o Alexandre de Moraes, além de um autor de livros que ele próprio rasga todos os dias? Todos os dias. O que está nos livros que ele não escreveu, foi o parceiro, ele não sabe escrever, escreve muito mal como fala. Mostrou isso, né? Segundo José Roberto Busno, no último despacho dele, ele mostrou um português de quem seria reprovado em qualquer prova de redação do Enem. Então, ponto. O Alexandre de Moraes, nos livros, diz uma coisa e faz outra. Por que ele continua fazendo isso desde que ele vetou o nome do delegado de Polícia Federal escolhido para comandar a instituição? Porque falta alguém para dizer com todas as letras que ordem ilegal não se cumpre que ponto final. Aí ele vai descobrir que ele não tem, como já disseram do Papa, por exemplo, não tem tropa. Nós vimos hoje um show de horrores e a consumação de um ato criminoso. Um ato criminoso contra a nação. A consumação de uma missão dada que começou com a soltura do Lula, passou pela sua descondenação. Não sei se já pode checar com o judício se eu já posso falar de descondenação. Acho que a partir de hoje eu já posso falar de descondenação, não? Não sei. Por via das dúvidas, não vou falar de descondenação, não. Deixa eu usar o termo técnico correto. Passou pelo ato de tornar Lula às condenações por corrupção do agora presidente eleito diplomado Lula. Essa história também passou por lobby de ministro do Supremo Tribunal Federal contra o voto impresso, mas passou também por uma série de atos de abuso de autoridade, a maioria deles perpetrados pelo ministro Alexandre Moraes, que conduziu agora esse processo eleitoral, mas já vem praticando atos de abuso de autoridade há muito tempo. Há muito tempo. Vem desde a instauração dos inquéritos chamados inquéritos do fim do mundo, inquéritos inconstitucionais que correm hoje. Houve diversas decisões ao longo do processo eleitoral, um processo eleitoral que viu que serviu como justificativa para a censura de deputados que serviu como justificativa para a censura da imprensa, fim da liberdade de imprensa, censura do cidadão comum, o controle de que notícias poderiam ser utilizadas e que notícias não poderiam ser divulgadas, palavras de comentaristas, teve a decisão do radiolão, com ameaças, a própria decisão, a última decisão dele, de sequer avaliar o pedido do PL com litigância de má fé e etc. Então, tudo isso foi coroado hoje. Hoje, a consumação final disso que é um crime contra a democracia, é um crime contra as instituições brasileiras. O dia de hoje parece que aconteceu em um universo paralelo, em um outro Brasil distante. Os ungidos se reuniram, se elogiaram mutuamente, se cumprimentaram e prometeram uma caça ao povo. É um discurso de puro amor e já pensando nas próximas eleições. Vejam que coisa boa. Olha, é preciso ir buscar lá no fundo as reservas de sensatez, de bom senso e de equilíbrio para comentar o dia de hoje. Para milhões de pessoas no Brasil, essa diplomação foi o equivalente a um tapa na cara. É um dia inexplicável o dia de hoje. É um dia que não deveria existir, mas está aqui. é um dia em que as coisas parecem viradas do avesso. É um dia que para muitos milhões de brasileiros, trabalhadores, donas de casa, motoristas, médicos, advogados, cientistas, professores, policiais, é um dia que parece o triunfo do erro, da mentira e da maldade. Como se explica um dia como esse aos nossos filhos? Como se explica um dia como esse para quem ainda acredita em verdade, em justiça e em democracia? Como se explica o dia de hoje a quem tem fome e sede de justiça? de justiça?